Estão suspensos os interrogatórios das ações penais da Operação Caixa de Pandora, que investigou um esquema de corrupção no governo do Distrito Federal em 2009. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca determinou a suspensão da fase de interrogatório das ações penais de investigados na operação, uma das últimas fases do processo. A decisão cautelar atinge todos os réus, incluindo o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e será válido até que seja finalizado o julgamento de recurso da defesa do ex-governador na quinta turma do STJ. A defesa de Arruda quer que seja feita uma perícia no aparelho de gravação usado pelo empresário Turval Barbosa, que foi o delator do esquema de distribuição ilegal de recursos à base aliada do governo do Distrito Federal na época. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Félix Fischer, mas o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu que seria razoável não realizar interrogatórios neste momento, já que os depoimentos poderiam ser revogados. Obrigado. 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 Obrigado.